Então agora o meu papo é com vocês dois. Meu chefe me pediu, não faz mais metáfora de futebol, mas essa eu não vou aguentar porque eu sei que o Prior vai entender essa. Prior, se você jogasse a Libertadores, você ia ser expulso todo jogo. Você não consegue aguentar um zagueiro do Penharol na sua orelha. Um uruguaio falando, você é muito... Mas eu sou expulso jogando bola mesmo. Você é expulso jogando bola, é óbvio que você é expulso jogando bola. Mas tá na cara. Isso não diz nada pra mim, Thiago. E eu ia falar a mesma coisa. E a Manu vai me perguntar, mas o que é a Libertadores da América e quem é o Penharol? Que novela ele fez, não é? Esse é bem... Quem é esse rapaz? Esse resume, isso resume um pouco. Os meus amigos devem estar cagando. O nosso paredão. Vocês são opostos, gente. Vocês são. Se a prova do líder fosse, atravesse o vulcão. A Manu, com calma, ela ia atravessar o vulcão, mas ela ia analisar as flores que nascem da rocha e o magma que sai numa erupção voluptuosa no ritmo do ragatanga. Que loucura. Mas ela ia passar o vulcão. O prior ia mergulhar na lava. Babu, Babu, porque eu mergulho na lava, meu. Eu sou assim mesmo. Eu mergulho na lava. Sai todo estrupiado do outro lado, sem cabelo, queimado. Consegui, Babu. Atravessei, Babu. Prova é, nade com o tubarão. Cinco minutos de prova. Prior com o tubarão branco, no soco, abrindo a boca do bicho. Manu, olha, um golfinho. Ia dar uma comidinha na boca dele. Vocês são muito diferentes. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês fiquem bravos e a torcida de vocês fique chateada e minha orelha esquerda vai esquentar, mas eu acho que é verdade. Eu acho que falta a Manu um pouco do sangue do prior. E falta ao prior um pouco da frieza da Manu. E o prior sabe isso. O prior fala isso. Vocês não viram, mas eu falo. Pô, aprendo muito com a Manu, mano. Fico vendo ela falar na sala, lá, do jeito que ela se expressa, tal. Preciso ter aquela calma dela. Se a gente juntasse as qualidades de vocês dois, a gente teria um jogador muito, muito difícil de ser batido. Vocês tiveram essa chance no quarto branco. E a Manu, o prior, tava louca pra gostar de você, cara. Mas você não deixa. É muito difícil gostar de você. Aí dentro, tô falando, óbvio, que você tem sua torcida, sim. E o prior, mano, também queria gostar de você. Se você ficou chateada com a forma como ele te indicou, ele também ficou chateado. Ele não vai assumir, não vai falar. Mas ele também ficou chateado quando você chegou lá fora e falou assim, aí, prior, vou votar em você, hein. O BBB é um jogo de forma e conteúdo. Forma e conteúdo. Você ficou chateada com a forma. Eu juro que ele ficou chateado com o conteúdo. Ele esperava outra coisa de você. E eu tenho certeza que você esperava outra coisa dele também. E olha o que aconteceu. Quando a gente chega nesse momento, à beira do fim do programa, quando você vai ao paredão, você não tá enfrentando a Manu ou o prior. Você tá enfrentando a soma de todas as outras torcidas. BBB individual, coletivo, aquele nosso papo do primeiro dia. O que eu posso dizer pra vocês é que é impossível ganhar num grupo, numa comunidade hippie. não dá. E é impossível ganhar sozinho. É necessário ter um mínimo de afeto, de carinho, de diplomacia. Não tem problema chorar. Não tem problema abaixar sua guarda só um pouquinho e ser um pouco vulnerável. Precisava. E o motivo que vai te eliminar hoje, curiosamente, é o motivo que te trouxe até aqui. E que te fez fazer história nessa temporada. Mas acaba agora. Prior, você tá eliminado. Bora. De boa, de boa, de boa. Vai, 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 vai. Tava que saco cheio. Tava aqui ó. Tava seguinte, né? Tava que saco cheio, né? Ah, tranquilo, tô de boa. Não, vai, vai. Só passar. Calma aí, vamos fechar. Ah, com respeito. Ficou. Obrigado. Aleluia. Hã? Por aqui. Boa sorte, rapaz. Eu queria falar pra ele. Se você pudesse, foi todo do meu coração mesmo. Se tiver uma pessoa pra você perguntar isso, que seja pra sua mãe ou qualquer outra pessoa, qual foi a nossa intenção de dar abertura e aproximar de você, você vai entender que foi muito, muito distante de ser um voto. Foi porque a gente de verdade gostava muito de você. E perdoa-se, de alguma forma, eu te machuquei, eu tô falando super bem sozinha, tá? De alguma forma eu te machuquei, mas foi de verdade, muito sincero. De verdade mesmo. Bom, rapazada, quem ficar aí, boa sorte. Quem ficar aí, boa sorte pra você, velho. Quem que falta? Ele vai te buscar pra ir na balada, irmão. Não, tranquilo. Quem que falta, né? Tchau. Tchau. Boa sorte aí pra vocês, hein. Felipe, vai lá buscar você pra balada, irmão. Ah, não, desculpa. Boa sorte. E highway 20. Não sei nem o que, não sei o que eu tô sentindo, tá? Muito esquisito. Não. Oh, meu Deus!